Fala quem do youtube, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo de Diabolo 3 e 9, segunda parte Vamos lá começar, no primeiro, no, 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 parte 1, nós contamos o primeiro fragmento da espada Agora nós vamos para o Nephalem, onde que tem, onde que eles caminham, essas trajes e tal Galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês Ah, peraí, esqueci o vigarista Deixa eu comentar uma coisa pra vocês Vocês tem um tataravô que seja igual com vocês ou não? Seja igual com vocês, né? Se vocês tiverem um tataravô ou um assistral, um vosso assistral Escreve nos comentários qual é o seu tataravô ou o seu assistral, tá? Bora lá falar com o Lindon, o vigarista Mas então, de onde você é? Porto Real, a cidade litorânea Largas grandes, frotas mercantes e toneladas de peixe repetido Já estive lá, e o que você faz? Estão avaliando propósito Trabalhos escuros da aposta Louvagem Sou o ladrão mais honesto que você jamais encontrará Procura-se Uma relíquia escadlate do tamanho de um punho humano Foi roubada há dois meses durante um assalto ao banco da guilda dos mercadores Os vilões capturados não estavam com o item O dono da relíquia sente muito a falta dela e oferece uma recompensa pelo seu retorno no tacto O que é que eu dei na mata dele? Ah, uma galinha! Galinha, 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 galinha Mata a galinha, mata a galinha, mata a galinha Isso, mata, mata tudo Jesus! Meteorite, Jesus! Brincadeira Eu sou muito monstro mesmo Mas o que eu gosto é dos irmãos Piolcos Vocês já conhecem, né? O que os tomos dizem sobre o templo de Alaric não é muito encorajador Ei, peraí, não coque tão rápido, não coque tão rápido Alaric! Você deve ser Alaric, o guardião Meu tio Deckard me contou sobre a sua vigília eterna neste lugar amaldiçoado Eu pensei que fosse um mito Você não é barulho? Não, não existe em Nepalem há mais de mil anos Ah, mais um mito Você deseja entrar neste templo? Mas só os Nepalem podem fazer Se você recuperar as chaves nas tumbas ao redor daqui E usá-las nos portões Verá quem e o que você realmente é Venha! Eu terei a ponte para que você possa matar Procure com as tumbas dispostas mais fechadas O repouso do pequeno e a trita dos antigos Nem elas se escondem as chaves do nosso templo sagrado Ponte do controle Então, você está vendo Recupere o fogo da hora repouso do guerreiro E depois de aí, recupere o fogo da luz das criptas dos antigos Nós temos que encontrar as duas chaves Que são as feras azuis Oh, tesouro! Ah, eu não gosto dessa coisa Eu tenho um escudo Oh, fantasma dispara! Eu tenho um escudo de nariz Nossa, eles estão corrompidos Massacre, 10 monstros mortos Temos checkpoints Eu vou dar uma olhada aqui para algures Para não esquecer de nada Ó, tipo, tem fantasmas Acham, Leia Não acabou, não Depois vai ter mais, ó Tu não disse? Eu sou vidente Primeiro vou dar uma olhada Aqui antes de entrar para lá Porque eu sempre queria ver O que está por dentro Eu não vou entrar em lugar nenhum ainda Porque eu nem ainda não descobri tudo Vou olhar para todo lado Onde seja Fantasmas Opa! Viram? Foi super flash Fude lá Fude lá Tomei Pastor metrador Jesus Toma Toma Quanto Vigaleja tem? Nossa Tem o quanto Dá pra ver quanto é que tem? Não sei For Dez In V Galera, estão vendo essas partes aqui Onde está dizendo For Dez In V Isso quer dizer o que? Vocês sabem, escreve nos comentários Que eu estou muito confuso Eu vou olhar primeiro nos todos os lugares Eu não quero esquecer de nada Tá a boca, esqueleto, caramba Vamos olhar aqui pra trás primeiro Pra ver se tem alguma coisa Mostra, tem sim Tem esse porra Opa, eu não consigo sair Opa Sai Não consigo pegar Pronto Deixa eu ver As tacas Opa Esse é bom Deixa eu ver se o seguidor Não, ele não pode usar Ele não pode usar as mãos Já, foi o seu livro E eu fico com a sua mulher Vai Vai Se eu inchar Ei, vou colocar minhas asas Pra não esquecer Toma, esqueleto, toma, esqueleto Toma, 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 toma Morre Tem duas pessoas aqui É mesmo Juntos comigo A gente quer que por aqui Que tem um tesouro Sei lá Eu não olhei de todo lado Galera, sabe por que eu tô fazendo isso? É porque meu pai e eu Somos, tipo Ambos diferentes Porque Eu sou Peraí Não quer dizer que somos ambos diferentes É porque meu pai No God of War Todas as vezes Ele olha pra todo lado Pra não se esquecer de nada Opa O que você vejo aqui? Ah, é um coração Galera, eu vi Quem conhece Mega Stickman? Se vocês conhecem Já viram o vídeo do Zelda? Eles criaram o vídeo do Zelda Será que aconteceu? A Zelda comeu o coração do Link Aquilo foi Ah, eu não lembro Eu ia pra todo lado Que a gente esquecer de nada Preciso de mais ódio Para fazer isso Você não sobre mim não Eu passei muitos anos E explorando lugares assim Como o tio Deca Vou sumir trás de lembrança Nossa, porra Au Fiquei lento De repente Eu não vou olhar não Olha Esquece lá Vamos já Continuar Aí pra Procurar Merda de chave Ô Desouro Não morre Ô Ô A live Falou Para o nosso povo Sobreviveria a batalha Mas eu O que A de Os olhos Por que Ele Do guardar O foco Da honra Aqueles Muitos Que estão Matando Meu povo Na floresta E não Há nada Que eu Possa Fazer Para De Teus Não há ódio ou disciplina suficiente Estou com pouca disciplina Eu vou te entregar para guardar Pois, pois Nem pensar Porque você é um migalista Que significa ladrão Não Não sei Galera Vigalista Quer dizer o que? Hã? Se você sabe o que quer dizer Vigalista Escreve Em comentários Para saber Vai matar Simão Rápido Porque eu Não quero Demorar Tanto Opa Sai da minha frente Caralho Esses bichos horríveis Tudo novo Galera Bem Não é só um Pequeno Né Tem tantas Coisas Eu vou vender Vamos pegar aquela merda Para ser rápida Aqui Eu não quero demorar Tanto Pronto Peguei Rápida Sai 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 da minha frente Escapete Sai Sai Querido Não me importa Olha Isso Atenção Você quer Atenção Atenção Para Descansar E se mister Será Uma pousada Na minha E Liberar Um Lugar Perfeita Emboscada Prepara Vigual Libero Atenção Em buscar Na minha Taverna Atenção Passada Atenção Ou Pedir Atenção Desde Alguém tempo inundado vou colocar aqui a chave nível 11 agora eu tô forte ai não vou usar isso não eu não vou usar isso mesmo os seus meus sentarão batalha nós os que teremos até que o vento esteja selado e aí e aí e aí não há ódio ou disciplina suficiente pronto e aí 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 ela já e aí ó e aí aqui a e aí 3 não, essa é a segunda parte, depois vem a terceira parte um grande abraço e eu vejo na próxima parte